Camila Bastos trabalha nas unidades do SENAI há quatro anos e mesmo formada em gastronomia, foi através do curso técnico oferecido pela escola que ela conquistou sua profissionalização. Para mim, assim, hoje minha bagagem são os cursos que eu tive dentro do SENAI e que eu carrego e minha profissão hoje foi voltada para esses cursos. Há quanto tempo você trabalha aqui no SENAI? Eu estou dentro das escolas do SENAI faz mais ou menos quatro anos que eu dou aula dentro do SENAI. Eu entrei como aluna, depois eu saí da escola, voltei para a escola para dar aula, continuei. A gente tem um método dentro da escola que deixa a gente mais à vontade, ensina melhor, ainda mais quando a gente já vem com a bagagem da própria escola. Com o objetivo de mostrar como funcionam as profissões de quem é formado pelos cursos técnicos do SENAI, aos alunos de escolas municipais e estaduais, a unidade do SENAI de Ourinhos, assim como as demais em todo o Brasil, realizou na quarta e quinta-feira um projeto chamado Mundo SENAI. É a indústria abrindo as portas para a juventude, para os trabalhadores. O objetivo justamente é o quê? É mostrar para esse aluno do ensino público, principalmente, não só do ensino público, mas de toda a comunidade, que existe uma opção de formação profissional que pode abrir a porta do primeiro emprego para ele. Apesar de, hoje, muitas pessoas procurarem uma faculdade, um ensino superior, o curso profissionalizante é tão importante quanto um curso superior. Não tenho dúvida. Eu diria até que, para efeito de carreira, o que a gente percebe dentro da indústria, principalmente, que é o nosso segmento, que a gente atende, de fato, a indústria, a aprendizagem ou mesmo a qualificação profissional, ela é a base para depois essa pessoa, dentro do ambiente profissional dela, poder galgar novas funções. E aí, sim, complementar a sua formação com um curso de tecnologia ou um curso na área de engenharia. Estou falando mais na questão da indústria em si. Mas você vê que o Senai, a nossa escola aqui em Ourinhos, por exemplo, hoje, 60% dos nossos alunos são alunos empregados. Eles estão cursando hoje o curso na escola e já tem um vínculo empregatício com a indústria, a qual eles vão, no período alternado, para essa indústria, desenvolver atividades correlatas àquelas que eles aprendem aqui na escola. Então, ele complementa a aprendizagem daquilo que ele está aprendendo, tanto no fazer, aprendendo fazendo aqui dentro da escola, a base de conhecimento, depois ele vai para o período oposto na empresa e lá ele vai colocar em prática um pouco mais daquilo que ele aprendeu aqui durante o dia, durante o período oposto. Ele estuda de manhã, vai para a empresa tarde, estuda tarde, vai para a empresa de manhã. Nesta visitação ao Senai, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer resumidamente o funcionamento de cada curso profissionalizante oferecido na unidade, a demanda da profissão, o que eles vão encontrar no mercado de trabalho e como eles podem ser inseridos nele. Além de todas essas informações, alguns visitantes participaram de um mini curso de chocolate. No laboratório, onde são ministradas as aulas voltadas para a área da alimentação, como confeiteiro, chocolateiro, padeiro, pizzaiolo, salgadeiro, entre outros, a professora ensinou os primeiros passos para a produção de um bombom simples. Mostrou a fase do derretimento do chocolate, do resfriamento, o choque térmico que o alimento deve sofrer, colocação nas forminhas, tempo de endurecimento na geladeira e, por fim, retirada dos bombons prontos e a degustação. Uma aula rápida, porém de grande importância e conteúdo aos participantes que levaram para casa uma bagagem nova de conhecimento. Além do projeto Mundo Senai, a escola também está com inscrições abertas para o processo seletivo de aprendizagem industrial. É o curso para os jovens que vão completar a cota de aprendizes das empresas. Então, nós temos quatro ocupações hoje que estão com inscrições abertas. O costureiro industrial, o mecânico de usinagem, o caldeireiro e o eletricista industrial. Para o costureiro, o caldeireiro e o mecânico de usinagem, o aluno precisa ter concluído a oitava série, que é o pré-requisito, e ter pelo menos 14 anos no início do curso, que é agora em janeiro. Não pode ter, em janeiro, idade que ele possa completar 24 anos durante o curso. Então, a gente diz assim, de 14 a 19, 20 anos, ali seria a faixa ideal para ele poder entrar, concluir o curso e completar dentro da faixa etária exigida por lei. Já o eletricista industrial, pela natureza da ocupação, exige uma idade de entrada um pouquinho mais alta. Então, é em torno de 17 anos. Por quê? Quando ele estiver saindo do curso, ele já está com 18 anos e ele está apto a entrar dentro do mercado de trabalho e poder exercer a função sem aquela situação de que, se ele for menor, ele não pode mexer com energia elétrica dentro da empresa, ou mesmo em residências e tudo mais. As inscrições já começaram? Isso, começou dia 27 desse mês agora e vai até o dia 6 do 10. Aqui na escola, é só vir até a escola com RG e CPF e a gente faz a inscrição para quem estiver interessado. Hoje o Senai, ele conta com cursos tanto voltados para a comunidade, cursos gratuitos, quanto também cursos remunerados. Sim, na verdade a gente atende os cursos de aprendizagem industrial, que são esses cursos para jovens de 14 a 24 anos, que são cursos destinados ao preenchimento da vaga com a cota de aprendizes. O melhor dos mundos é quando você tem um aluno aqui e a empresa tem a cota lá para que ela possa ser preenchida com os nossos alunos. A gente tem cursos técnicos, no caso aqui de Ourinhos nós temos o curso técnico de eletromecânica, que também é gratuito. Então, esses dois cursos, o aprendizagem industrial e o curso técnico, são cursos gratuitos. Aí a gente tem os cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento e especialização, que são cursos que começam com 160 horas e podem chegar até mais de 400 horas, que são cursos voltados para adultos, pessoas que querem uma recolocação no mercado de trabalho ou até que estão buscando a primeira qualificação. A maior parte desses cursos são pagos. E a gente ainda tem uma linha que atende especificamente a empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresária e tem uma demanda específica de treinamento e que você não consegue isso de uma forma muito simples, dentro daquilo que é oferecido na cidade, você vem até a escola, o SENAI, a gente vai estudar uma proposta e, dependendo da situação, colocamos até uma unidade móvel de treinamento dentro da sua empresa para atender especificamente aquela demanda.